Mato, falta de estrutura, uma pista de cooper mal feita e muitos outros problemas. A prefeitura veio cá e começou essa praça aqui e não terminou, deixou pelas metades. Você está vendo aí, mato alto, lama, poeira, a terra da praça está descendo de asfalto abaixo quando chove. Eu não venho aqui porque aqui não tem nada para brincar assim. Eu tenho um esposo que ele tem problema, ele é cadeirante, ele sente mal demais com a poeira. Quando chove, a lama vai tudo lá para a porta de casa. Tem vezes que nós chegamos aqui e quase não tem nem jeito de entrar. Nós com a cadeira na lama entra, suja a casa todinha. Por falta de opção de lazer, as crianças acabam brincando na praça do jeito que está mesmo. E quem usa o espaço para se exercitar também está sofrendo com a paralisação da obra, que já dura quase três meses. A pista de culpa está pura lama. Quando chove, desce uma enxorrada com a lama, não tem como fazer, né? As reclamações são tantas que é até difícil listar. Para o mestre de obras Antônio Rodrigues, o local era melhor antes, quando tinha só um campo improvisado de futebol. Aqui, olha, aqui o que está resultado, que era para ser o campo, foi tirado porque disse que uma pessoa só disse, não, que já tem campo demais. Mas o interesse nosso, Sargento Maruzã, não é pelos adultos, é pelas crianças. Nós queremos um campo aqui, para fazer as coisas melhores, para ter o melhor treinamento para as crianças. Gostaria de saber da prefeitura, se a prefeitura vai vir terminar essa praça ou se não vai, porque na situação que está aqui, não tem como a gente ficar nessa situação. Está prejudicando os moradores, prejudicando os comerciantes. Então está difícil viver aqui, perto dessa praça.